Professor, a cânula percorre só no subcutâneo, esmaso ou também em periósteo e derme? Maurício, muito bem colocada a sua pergunta. É bem comum ouvir, pega a cânula e leva até o osso. Eu não sei se aqui... Bom, a Elaine está aqui, ela estava comigo em Harvard. O Daniel Marra estava comigo em Harvard. Tem mais alguém que estava aqui em Harvard? Porque em Harvard eu peguei as cânulas, introduzi no paciente e mostrei que a cânula não chega no osso. Eu mostro no curso na tomografia que ela não chega no osso. E aí ninguém acredita, aí tem que dissecar o cadáver, mostrar que não chega no osso. O único lugar que a cânula chega mais próxima à base óssea é na região do zigomático. Que a distância da pele até o osso é bem pequena. Fora isso, é longe pra caramba. A cânula não caminha na derme. Por que ela não caminha na derme? Porque ela não é pérfuro cortante. Não tem como. Se ela fosse pérfuro cortante, ela já transfixava. Você não tinha que pegar uma agulha e transfixar a pele. Então você entra com a cânula, cai no subcutâneo, ela caminha ali na hipoderme, ela fica... Dependendo do plano, um plano mais profundo, ela fica até um centímetro da pele e um centímetro da base óssea em algumas regiões. Meio centímetro pra um lado, meio pro outro. Mas ela não chega em base óssea, tá? Então, por mais que eu quisesse, não vai chegar. Já furei muita gente em tomografia pra ver. Não chega, tá? Música 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 Legenda Adriana Zanotto